Olá, meu nome é Adina Dantas, sou aqui do canal Diário de um Papagaio e estou aqui para mais um react, né? Uma reação aos comentários e a pessoa me perguntou qual é o aspecto normal das fezes, qual é a cor normal, como deve ser as fezes das aves? Bem, fazendo aqui um resumo, no curso lá eu tenho aula todinha sobre fezes, bem detalhada, mas resumindo aqui, o que vocês precisam entender é a feze ela tem que ser firme, tem que ser aquele tubozinho, aquele cilindrozinho, né? Firmezinho, com pouco líquido e esse líquido tem que ser transparente. Pode ter uma variação de um pouco mais de líquido entre a ave que come semente e a ave que come ração. A ave que come ração estrusada, ela vai sentir mais sede, ela pode tomar um pouquinho mais de líquido e ter um pouquinho mais de líquido. Se tem muito líquido, só tem uma coisa errada com essa ave, tá certo? Então, o aspecto normal é a fezezinha firme, aquele tubozinho e aquele alozinho de urina pouca ao redor dessas fezes. Aí, se você me perguntar sobre a cor, geralmente o que a gente percebe em aves que comem sementes é a feze puxada para o verde e aves que comem ração estrusada é aquelas fezes marrons, tá totalmente normal. Lógico que se sua ave come uma ração com corante, com muito corante, ela vai sair colorida. Se sua ave come, por exemplo, beterraba, ela tende naquele dia que ela comeu beterraba, a feze sair vermelha. Você tem que saber observar o que é que ela está comendo, porque a coloração do alimento pode dar um pouquinho de alteração na cor dessas fezes, tá certo? Se você suspeitar, por um acaso, sair aquela coisa vermelha, vermelho sangue, né? Que você possa achar que essa ave está com infecção e que aquilo ali é sangue. Se você jogar água sanitária, água sanitária não, olha que loucura. Se você jogar água oxigenada nessas fezes e ela espumar, aí você vai saber que aquilo ali é sangue. Aí você procura urgente o médico veterinário, tá certo? Mas, em termos gerais, a feze normal, ela tem que estar assim. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.